Tá tudo escuro, mano. Eu bati a campainha. Será que ele tá aqui? Se liga, rapaziada. Tamo no mar, mano. Ele falou que não abre a distribuidora hoje, sabia? Sabia. Só que ele falou que vai abrir... Por causa de mim. Isso, por causa de você. É verdade. Pra nos receber. Ó, já gostei de uma coisa. Atenção, não vai denunciado, falou? Aí, ó. Já era, né? Será que ele vai atender a gente? Tem que atender, né? Ele não abre segunda-feira. Só que ele falou, não, o cara avisa que eu abro pra receber vocês. Vai tomar cerveja, viu? Isso. Vamos ver, então. Beber o líquido mais precioso que existe. Aham. Qual que é? Bram, ué. É Bram, ué. Aí, rapaziada. Tamo aqui em Curitiba, Santa Felicidade. Olha só que legal. Vocês lembram dele, mano? Quem lembrar dele, comenta aqui. Se você não lembra, é o cara que a gente trouxe a nossa... A nossa, ó. A geladeira que ele comprou, mano. Lá no Costelinha. Quem faz lá por semana e tudo mais, tá ligado? E ele tá aí dentro, mano. Eu sei que isso. Tá tudo escuro, mano. Eu bati a campainha. Será que ele tá aqui? Ixi, Mari. Será que ele tá aí? Ah, você tava dormindo. Deixa eu desligar a campainha aqui. Já chegamos gravando. Eita, óbvio. Você tá doido. Tá achado aqui. Tá vendo? Tá de folga hoje? Tá de folga. Aí os caras vêm incomodar? Descansar um pouco, né? Aí os caras vêm incomodar. Não incomodar nada. Cê tá. Mas eu tô esperando faz horas também. Sério? Nossa, a gente desenrolou. A gente vem fazendo um tourzão aí. Aí saímos da boxe e falamos, vamos lá, mano. Vamos lá. Meet e Marcha na BR. Ah, mulher. Descansa. Olha aí, de novo aí. Você tá doido, irmão? Eu tô bem, e você? Nossa senhora. Descansa. Aí, rapaziada. Lembra, mano, como que tava? A gente veio entregar essa daqui, ó. Jogo com o Costelinha. Ele já comprou mais uma, comprou freezer. Tá cheio de coisa, mano. Cê tá doido. Olha que coisa legal. Tudo organizadinho. Cê tá doido. Aí, ó. Gostou? Cara, show de bola. Tá tudo bem exposto. Gostei do balcão. Boa noite. Ah, é? Vendeu? Na verdade, é um por aí ou você vai deixar guardar. Aham. E é isso. Dá um salve aí. Salve. Ah, tudo bem? Bom. Ai, que mancada, né? Vim atrapalhar vocês aí. Eu fiquei sabendo que é o último dia de folga. Amanhã. Amanhã? Aí, ó. Já tava na guarda faz horas. Tava acompanhando os stores só. Só os stores? Tava acompanhando. Isso aí mesmo, rapaziada. Bora pra cima agora. Eu quero saber de uma coisa. Tem líquido pra gente, bebê? Nossa. Olha só. Só coisa boa, mano. Cê acredita que eu nunca comprei dessa solzinha e eu ficava tendo uma pira desse rótulo dela, mano? Se alguém desce agora. Sério? A minha são todas normais. Vai ali fora e coloca ela perto da luz e ela já clareia. Já vai colocar uma frase já pra você. Sério? Tem, cê não sabia? Nossa, eu vejo o pessoal postando, mano. Só que não é normal. A luz normal ela já vai aparecer já. Vamos lá. Como que aparece? É que o certo é no sol, né? Coloca a porta da lâmpada aqui, ó. Vamos ver. A vida... A vida acontece ao redor do sol. Nossa! Agora some tudo esse branco aqui. Some, né? Fica certinho a frase. Que da hora, mano. Nossa. Então, eu tô pegando os depósitos ainda. Eu acho que os depósitos estão pegando em outro estado. Tá, os depósitos. Sim, aí vem normal. Um pouquinho, um pouquinho, né? Que da hora, irmão. E como é que tá? Conta pra lá. Tá bom, graças a Deus. Nossa, tá bem diferente. Da última vez que eu vim aqui. Se você vier semana que vem, isso aqui já tá totalmente diferente. Você tá doido? Vou vim. Se você vier semana que vem, isso aqui já tá totalmente diferente. Se você vier semana que vem, chega um balcão novo de dois por dois aqui. Sério? Vamos fechar essa frente inteira aqui de balcão. Ou seja, o balcãozinho não deu mais. Não, isso aí já não dá, já falta já, né? Nossa, sério? É que ontem eu fechei, era meia-noite e meia aqui. Nossa, tudo virado. Você tá montando cigarro, a gente cerveja, seis por... Só fechei isso. Não, mas é assim mesmo. Cara, passe final de semana, é aquela bronca. Você vendeu tudo. Conta pra nós, o espetinho. O espetinho tá bombando, hein? Tá bombando? Você que tem distribuidora, não deixe de colocar o espetinho na frente da distribuidora. Cara, estouro total. Maravilha, maravilha. Mas não deixe de ter espetinho na frente da distribuidora. Dá dinheiro, né? E chama o pessoal pra tomar uma cervejinha. Qualquer coisa que você coloque, der atrativo ali pro público vir fora a comprar a cerveja, vai ser top. Não, e detalhe, eu vejo por mim. Cara, se eu chego no espetinho, eu como 10 espetinhos, mano... E se for bom de qualidade, aí... Exatamente, daí você vira cliente, não adianta. Mas tem que ser de qualidade. Tem que ser de qualidade, coisa boa. Só que faça ali com amor pro carinho, se dedique também pra fazer. Não adianta colocar qualquer pessoa na frente da conversa aqui, ele vai espantar os teus clientes. Exatamente. Deixar o mar, vai espantar, vai tocar e morrer. Porque aquele negócio, né, cara, não é tanto preço, né? É qualidade, entendeu? Pode ser um bagunhozinho mais caro. Não, 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 todo mundo sabe que carne tá caro, a mercadoria tá cara. Exatamente. Se você fazer uma coisa de qualidade, você vai ter que investir mais. Então, todo mundo sabe que você vai ter que colocar ali 5, 6, 7, 8 reais que seja. Se a pessoa gostar, ela vai pagar 10 reais que seja no espetinho. Tranquilamente. E vai voltar tranquilo, não vai nem reclamar porque vai comprar um produto de qualidade, né? Eu vejo dessa forma também, cara. E é aquilo que você falou, você tá certíssimo, tem que fazer a coisa com amor, mano. Sim. Com carinho, você tem que ter amor por aquilo que você faz. Nem faça. Nem faça, mano. Eu acho que eu não vou devolver essa aqui mais na geladeira não, hein? Acho que eu vou beber. Mas abre e bebe. O que vocês vão beber? Estão meio tímidos aí no cantinho. Não, por favor, fique à vontade, cara. Eu não tô tímido não, eu tô pensando aqui, cara. Eu já vou pegar as cadeirinhas pra nós sentar, vai fazer um roste pra nós fumar com você porque eu sou fracasso. Vou fazer um roste, mano. Tem que entrar, tem que entrar pra esquentar ali já. Você tá com cara de quem tá com dor de barriga. Como você sabe? Como você sabe? Como você sabe? Você veio peidando no carro sem feliz. Vocês estão o dia inteiro pra vocês dois já, né? Nossa senhora, eu tava sabendo ontem já, ontem tem com ontem, surpresa. Tá vindo um brother de Porã, vou aparecer aí. Falei, olha lá. Nossa, o dia inteiro, velho. Não, mas tem que ter. E vai ficar até que dia, hein? Até amanhã. Até amanhã. Vai mudar passagem, vai ficar até... Vai tirar férias. Mas você gostou, né? Tem muita coisa pra fazer, né? Top. Nossa, a gente foi lá na box, a gente vai soltar o vídeo, você vai ver. Cara do céu, top pra caramba. Fumamos rochizão lá, mas pena que não dá pra ficar muito. A gente tem que ir em vários lugares, né? Tem bastante coisa pra gente. Igual eu falei pra ele, a gente tava vindo e falei, cara, se eu pudesse eu ia em todos os estritos. Quem queria você? Ele é o Andrei, mas o Andrei foi vagabola. Pois é. A nuvem vai dar um pulo ali, cara. Perdeu, perdeu. Pensa no cara gente fina, né? Gente fina, mano. Nossa, é de Deus do peão. Foi uma pessoa que o Luiz colocou na nossa vida aí, que quem compra com ele, quem pega os produtos dele, não tem o reclamar, atendimento 100%. Desse lado, o melhor não existe. O Andrei, mano, não tem pra cá. O cara é um queridão, velho. O cara tem que conhecer o cara, né? Muito top. Nossa, fica aí, porra, vende amanhã, traga ele aí. Verdade. Não, o Andrei se tem que conhecer, velho. Nossa, o cara é gente boa pra caramba. É, foi já 7 horas o dia de novo. Então fechou, é isso. Vou desligar aqui, vou postar lá. É nóis, tamo junto. Distribuidora Marley's. Quase um ano, hein? Quase um ano, família. Cada dia melhorando mais e mais. Lembra, lembra, lembra do que eu falei lá no vídeo, quando eu gravei aqui, que eu vi que o Costello ia entregar a geladeira? Que eu falei que não ia ficar só naquela geladeira? Não, fica naquela geladeira. Que quando eu voltasse aqui, você teria comprado muito mais? Você lembra? Você assistiu, né? Eu lembro, assistiu. E eu só não vou colocar outra agora, agora, porque eu tenho mais uns outros planinhos, eu quero pintar esse chão aqui. Sim, tem que ir por partes. Não, tem por partes. Vai acontecendo, você vai fazendo. Eu abri a loja 2 com um expositor e um freezer daqueles duas tampas. Cara, eu olho pra lá hoje... Exatamente, abre. Coloca ali, vende ali. Na verdade, cara, força de vontade, você querer fazer acontecer o negócio. Porque eu já vi gente começar, cara, nossa senhora... Difícil vai ser. Qualquer um vai ser difícil. Lógico. Valeu, Gil. Quanto que a pessoa tá afim, né, cara? Se for preciso morar dentro da servidora, você tá disposto a fazer acontecer? Exatamente. Só depende de você. Agora, se quiser, sei lá, abrir um negocinho, trabalhar aí de segunda a sexta, das oito às seis, nem tenta, velho. Vai fazer outra coisa. E tem muita gente que chega e fala pra gente, a gente, pô, cara, mas é teu. Se quiser, você pode fechar aí onze horas da noite. Nossa, eu... Aí que é a chave, cara. É, no treinamento eu falo muito isso. Disciplina, é das onze às meia-noite? É das onze às meia-noite. Exatamente. É das onze às três, é das onze... Você quer ir até as duas, então já faz das onze às doze. Exatamente. Não é porque é nosso comércio, a gente vai... Ah, cara, é teu? Domingão, você pode fechar o domingo aí, descansa. É isso que você tem que ser mais certo. Não, eu falo isso no treinamento, mano. Se você vai colocar um horário no seu negócio, você tem que ficar até aquele horário. Porque, às vezes, o cara sai cinco quilômetros do seu endereço, chega no seu endereço e tá fechado. Tá fechado aí, é. Entende? Olha lá no Google, você fica vinte e quatro horas, chega lá e não é vinte e quatro horas. Tá fechado. Então, coloca o horário certo. Exato. O horário que você vai ficar, mano, tem que ficar. Não tá conseguindo mais ficar devido à correria? Arruma um funcionário, troca um horário, entende? Traz o ano, você não faz um horário, metade do ano agora é um pouquinho menor, ali o movimento. Diminui o horário de funcionamento. Exatamente. Vá uma horinha mais tarde, fecha uma horinha mais cedo ou vice-versa. Pra você encaixar e não acontecer, ele acabou de falar. De repente, chegar aqui, tá fechado, aí ele não volta. E é uma decepção, cara. Ah, não. Você vem no gás pra comprar o bagulho. Quando eu não tinha distribuidor e que eu precisava ir em algum lugar, chegava lá, pô, fechado, puta que pariu. Às vezes é duas, três horas da manhã, você tá saindo pra trás, o negócio tá fechado. Sempre, sempre faça mais horário, nunca faça menos. Exatamente. E detalhe, sabe o que eu aprendi? Quanto mais eu trabalhava, mais os negócios aconteciam, mano. Mais rápido, entende? Então, a velocidade do seu negócio depende de você, entendeu? Do qual você quer ir mais rápido. Então é isso, eu trabalhei bastante e consegui bastante. Então, quanto mais você trabalhar, mais resultado você vai gerar. Com certeza, eu já tô analisando aí, já pra ir dia de semana e até mais tarde, já prolongar mais uma horinha ali, porque já tá, graças a Deus, dia... Antes a gente tinha, né, chovia, eu já ficava triste, agora chove fica alegre. Lógico, sim, bem. Vai chegar o invernão, você não vai se preocupar, que você sabe que vende a mesma coisa? Então, quentão aí, quem quiser, a brilha da mirador, volta o couro, volta o couro, volta o sete, dois quentões de 300ml por R$10, não tem uma cabeça, não, velho. Quentão, com verte velho e tudo, já sabe, você tem de certa felicidade em região, vem pra Marques, hein. Você tá doido, na frente da igreja? Na frente da igreja, Monte Velho. Aí, ó. Então é isso aí, rapaziada, finalizar aqui que o vídeo já ficou grande, você tá doido. Olha que coisa mais linda. Tá escondidinho aí, né? Ó, tem isso aí mesmo, rapaziada, prazer imenso, tá aqui de novo, você tá doido, mano. Você é louco. Muito bom, muito bom. E agora, né, agora você tá me devendo duas visitas. Duas visitas, né, duas visitas. Agora eu tô lascado, hein. E eu vou ter que ir lá fazer um videozão lá. Ah, vai. Vai ter que ir. Vai lá fazer uns stores. Sim, com certeza. E agora eu vou tomar aqui. Vamos, né, vamos, por favor. Você tá dando... Você tá com dor de barriga, né? Tô com dor de barriga, velho. Ô, vai vendo. Hoje cedo, chegamos aqui seis horas em ponto. Tomei um café, cinco pão de queijo do pequenininho. Oito horas, comi dois pastéis. Aí tá vindo de novo. Uma água com gás. Depois almoçamos. Aí tá vindo. Peixe, peixe espada, peixe touro, peixe espinho. E depois... Tubarão martelo. Tubarão martelo. O que mais que não aí comeu, mano? E salgadinho aqui na box. Salgadinho, suco, cerveja. Água de novo, café de novo, mano. Perereco, perereco. Não tem. E depois ele vai comer. Vai lá no Bona. No Eduardo, Bona? Bonacolce. Vamos lá no Eduardo, Bonacolce. Eu quero experimentar os espetão lá dele. Show. E aquele hamburgão, velho. Que aquele hamburgão... Só de ver, ó. Coisa linda. Babá, mano. Tá bom? Babi no maçarico. Coisa linda. O cara derrete o queijo, mano, no maçarico. Você tá doido. Nossa, tô doido, velho. Pra comer aquele babu. Ah, vamos lá. Então é isso, rapaziada. O próximo tour, a gente vai lá pro Bonacolce. E depois a gente vai lá pra Araucária e experimentar umas caipirocas lá. Caipiroca? Não, isso não, né? Não, é caipirinha. Caipirinha. Caipiroca, não, não. Não pode cair nada aqui, não. Fechou. Beleza. É nóis. Valeu e... Falou. Falou. E agora...